Opa, tudo bem? José Andrade aqui e você está prestes a me assistir no projeto O Zé Responde. O que é esse projeto? Todo sábado, às 10h30 da manhã, eu faço uma live no meu canal do Instagram, onde eu permito que os participantes entrem ao vivo comigo, que eles exponham lá as dúvidas práticas que ele tem, as dúvidas relacionadas ao dia a dia da advocacia, e eu ajudo eles a responderem, a resolverem essas dúvidas. E agora você tem a oportunidade de assistir aquilo de melhor, a síntese, o resumo do que de melhor acontece nessas lives de sábado de manhã. Se você quiser participar também ao vivo dessas lives, na descrição desse vídeo vai ter o meu canal do Instagram, é só você aparecer, todo sábado, 10h30 da manhã. Espero que você goste e que aproveite muito esse conteúdo. Vamos lá, seja muito bem-vindo à nossa live de sábado. Mais uma vez a gente está junto aqui, sábado, 10h30 da manhã, a gente entra ao vivo para compartilhar um pouco da prática jurídica. Eu vou chamar para entrar ao vivo aqui o Mários Balqueiro, que é um juiz de direito, estudiosíssimo de processo penal e de direito penal, e nós vamos conversar aqui sobre pacote anticrime, juiz de garantia. Então fica de olho que agora nós vamos ter essa participação especial. Todo sábado eu estou chamando pessoas que eu sei que podem trazer conteúdo para você para a gente aprender cada vez mais, tá bom? Opa, Mário, tudo bem? Seja bem-vindo, cara. Tudo bom? Tudo bem, e você? Muito obrigado pela atenção, pelos elogios. Não, legal, cara. Você é merecedor deles e de muitos outros. Então, primeiro, obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu convite. O Mário é juiz de direito. Conta um pouquinho aí da sua história de vida aí, em poucos segundos aí para a galera, de onde que você é, de onde que você trabalha. Fala um pouquinho de você aí, Mário. Então, bom dia, pessoal, para todo mundo que está aí sábado de manhã estudando um pouco do direito. Eu sou de Curitiba, Mato Sul Mato Grossense de coração. Conheci o Zé aqui em 2002. Somos do mesmo concurso, da mesma turma de mestrado. E estamos juntos em Campo Grande. E a preocupação é bastante parecida, né? A gente trabalha o dia a dia com o direito. Ver, às vezes, as faculdades não preparam os profissionais para o cotidiano de trabalhar com o direito. E a gente atende bastante os advogados com dúvidas práticas. Ao longo da carreira, quase 18 anos, a gente vê que nossas dúvidas, a gente acaba solucionando elas conversando com os colegas, né? Ou pensando o direito sozinho, porque o livro, muitas vezes, não traz o problema. Traz só o básico do básico, né? E justamente a nossa dúvida não vai estar no livro. Então, a ideia de trabalhar com as aulas, seja na escola, seja online ou não, é tentar melhorar um pouco, pensar o direito, né? Para que a gente não se limite a repetir o que alguns falam sem entender o que está acontecendo no jogo. É isso aí, cara. Isso aí é o caminho mesmo. A gente tem que estimular pensadores do direito, né? Chega de replicador, de gente que só repete como um papagaio repete. É por isso que eu estimulo quem me acompanha a desafiar com lógica e com fundamento uma decisão. Então, eu como juiz dei uma decisão, o advogado que não concorda, ele me ajuda quando ele desenvolve no recurso um raciocínio lógico, um raciocínio coerente, e aí o tribunal acaba dando uma outra interpretação para o caso. Então, é legal a gente estimular esse debate. Obrigado por você também estar fazendo isso. Agora, nós estamos falando de um momento que a gente está vivendo muito peculiar, né? Com alterações na legislação penal, na legislação processual. Fala aí para a galera, depois de toda essa bagunça que aconteceu de entra em vigor norma, suspende parte da norma temporariamente, suspende definitivamente, como que está aí aquilo que a gente tem chamado de pacote anticrime? Você consegue pontuar pelo menos três, três, tá? Das principais mudanças aí, de tudo que você viu? Eu sei que foram muitas mudanças, mas fala das três mais significativas aí que o pessoal tem que ficar atento, que já vai impactar no dia a dia. É, o pacote anticrime entrou em vigor, né, dia 23, já que a vacácio era 30 dias só. Só por aí já levanta, né, um certo temor, porque é uma lei de tamanha complexidade, com tanta mudança, falar em 30 dias para a vacácio. Sem contar que ela entrou, né, esse período de janela aí para entrar em vigor foi durante recesso natal, no novo, algo no mínimo estranho. Mas, claro que a discussão ficou muito em cima dos juízes e garantias, que foi suspenso pelo ministro Fux. Mas temos outras tantas, né? O acordo de não persecução penal, talvez seja a grande ferramenta que veio nesse instituto, uma adaptação da Play Bar Gain. A gente tem regras novas para progressão de regime, onde foi diferenciado o reincidente do primário, tem um monte de fração, algumas peculiaridades, algumas vedações para livramento condicional, novos crimes hediondos, que mais? A questão da fundamentação das decisões, principalmente a questão da prisão preventiva. Antigamente se falava, a preventiva está lá no 312, não está mais, né? 312, 313, seguintes, tem um monte de regrinha. Talvez hoje seja o que mais se tenha recurso na primeira fase de um processo penal, seja nessas decisões. Confisco de bens, tem muitos. Você falou de dois pontos aí, que o advogado que está assistindo a gente e que atua na área criminal, que ele já pode olhar para os processos dele e ver se se encaixa na prática. Um deles é a questão da progressão de regime. E o outro ponto é do acordo de não persecução penal. Isso aí, se o cara cochilar, é ele que tem que pedir, né? É ele que tem que procurar para fazer esse acordo. Como que ficou isso na prática? Fala aí do acordo de não persecução. Porque a ideia era play by game, que era a negociação feita entre o Ministério Público, efetivamente, e o juiz depois homologava. Como que ficou essa grande novidade, essa jabuticaba aí, né, na verdade? Porque acredito que não tem precedente no mundo, foi uma coisa meio abrasileirada. Como que vai funcionar isso na prática? E como que o advogado que está assistindo a gente pode olhar para o caso concreto dele e ver se se aplica ou não? É, naqueles casos de crimes... Bom, primeiro, fazendo um resumo muito rápido, essa adaptação, o réu precisa confessar o crime. Só que, no fundo, não vai servir para muita coisa, porque se depois disso cumprir, ele vai responder o processo. Então, não vira um título executivo para cumprir a pena. Ficou bem parecido à suspensão condicional do processo. Então, para o advogado, se ele tocar o processo, a investigação criminal desde o começo, ele vai ter um monte de ferramentas até chegar em uma eventual sentença. Porque continua valendo translação penal, continua valendo a suspensão condicional do processo, mais o acordo de não persecução penal. E ainda ficou um artigo perdido ali no meio, que a gente não sabe até que ponto esqueceram ou foi proposital. Inclusive, para improbidade administrativa, num pacote anticrime, misturaram ali um artigo para improbidade administrativa. E a ideia é, naqueles crimes onde não haja violência, a pena ficou até quatro anos, a pena mínima, ou seja, vai abarcar muito tipo de crime. E o promotor verificar que o acordo é viável naquele tipo de caso, pode propor, para cumprir alguns tipos de medidas, restituir o bem, reparar a vítima, a prestação de serviço, bastante similar ao que hoje nós temos na suspensão condicional do processo. Só que vai pegar a pena com uma redução de um a dois terços, e ele vai cumprir essa pena. Então, eles copiaram algumas partes do Instituto Americano, mas adaptaram para a legislação brasileira. E, ao mesmo tempo, de que, ah, não, se ele não cumprir, o processo vai para a denúncia e o processo prossegue como acontece com a transação, com a suspensão, similar ao que tem no Chile hoje. Me parece que a cópia foi muito mais do sistema chileno. Tá, mas me parece, então, um bicho de sete cabeças, porque se ele vai confessar e depois o processo vai continuar, ele vai poder se retratar dessa confissão depois? Qual que é o sentido disso? Pois é. Essa confissão dele vai valer, não vai valer? E outra, por que o cara vai querer aceitar cumprir uma pena sem antes tentar a suspensão do processo, sem antes tentar esses benefícios onde não há assunção de culpa? Então, na prática, não parece ter muito sentido. Vamos ver como é que isso se comporta. Tanto que a primeira vez que eu li a lei, eu disse, ó, bom, pela lacuna da pena, acabou com a suspensão condicional do processo. Mas não, está expresso lá que mantém a suspensão condicional do processo. Então, seria a transação e o acordo de não perseguição, via de regra, vão ser antes da denúncia, e depois da denúncia, se não passou por essas, não aceitou, ainda teria a suspensão condicional do processo. E você acha que falando aí de aplicação da lei no tempo, o cara que fez a suspensão condicional do processo não cumpriu e voltou o processo a tramitar, dá para ele pleitear agora? Olha, eu quero fazer aí a negociação. Então, isso até eu estava conversando com um advogado esses dias, um grande problema dessa lei vai ser a aplicação dela no tempo. Por quê? Ah, ela é processual, parece que é... Mas envolve direito material. E com certeza é mais benéfico para o réu, ele tem mais uma chance, não precisa queimar a suspensão, ele teria outro acordo. Mas ao mesmo tempo a gente tem o ato jurídico que já foi feito, o negócio já foi entabulado, daria para desfazer, então vai ser muita discussão. E não tem livro, não tem jurisprudência, não tem nada sobre os temas. É legal. Então, se você que está assistindo a gente advoga no direito penal, processo penal, a recomendação básica é seguir esse cara aí. Segue o Mário aí que ele vai desenvolver todo dia um assunto sobre isso, sobre pacote anticrime. Ontem mesmo eu vi que você estava dando entrevista para a Globo Local aqui falando sobre isso. Então, é uma pessoa que se dedica a estudar e que está vivendo na prática. Agora, falando a grosso modo, o pacote, fazendo um olhar geral, ele é anticrime mesmo ou ele no final das contas é um pacote pró-rel? Não, o pacote, me parece que ele é anticrime. Ele dá uma enrijecida em muita coisa. A questão de crimes violentos, principalmente ligado à arma de fogo, ele veio trazer uma conduta bem mais rigorosa. Só que a gente teve algumas adaptações, alguns desenchertos, como foi o Juízo e Garantias, que deu toda essa celeuma aí. Inclusive, eu estou com aulas preparadas aí, mas não deixei o Juízo e Garantias por último, porque eu estava esperando até os 45 do segundo tempo, porque sabia que ia dar problema. E como deu. Então, a gente tem muita gente defendendo o Juízo e Garantias, muita gente contra, todo mundo com argumentos fortes. Mas a aplicabilidade disso em 30 dias, aí até quem é a favor, acha difícil implantar isso em 30 dias de uma forma quase que irresponsável, para mudar todo o sistema processual. É isso aí. Vamos falar sobre esse assunto antes. A galera está pedindo aí o seu Instagram. É Mário J. Sbalqueiro. Vamos falar do Juízo e Garantias. Você quer falar de cara aí a sua opinião? Você é favorável? Você é contra? E depois eu falo a minha. E eu estou com temor aqui. Estou achando que nós vamos conflitar nisso. Fala aí. O que acontece? O Juízo e Garantias é muito aplicado fora do Brasil. No nosso mestrado, a gente via, eles comentando como funcionava na Espanha e em outros países. Ele é muito forte em outros países. O ministro Fux fez essa comparação de uma forma bastante interessante, porque o que ele fala na decisão? Vamos importar o direito comparado? Vamos. Mas qual que é a realidade? Não basta eu copiar o Instituto de fora. E nem foi copiado, porque é outra jabuticaba, ele foi copiado do jeito brasileiro. Mas o que acontece fora do Brasil? A gente tem outro sistema processual, outra realidade cultural, social, o volume de processo na Europa é infinitamente menor que o nosso. O país mais litigioso da Europa é a Itália, e mesmo assim o volume de trabalho dos juízes italianos é infinitamente menor que um juiz brasileiro. Ah, mas como eu escuto às vezes falarem, ué, mas vai diminuir o trabalho do juiz, porque vai ter que dar para outro juiz, o Juízo e Garantias. Então quem é juiz criminal está achando ruim por quê? Vai diminuir o volume? Porque a gente está vendo que não vai dar certo, porque não tem esse outro juiz. Então é uma situação pensada na teoria sem pensar na prática. Outra situação que, quando se fala em Juízo e Garantias e a minha maior crítica, se a gente vai importar sistemas, por que não importa o sistema todo, então? Porque quatro instâncias a gente não tem em nenhum país da Europa. É recurso para rever provas, muitos países, o único juiz que vê prova é o juiz de direito. o tribunal de apelação, de revisão, muitos tribunais nem revê prova, é só o juiz que vê a prova, que é quem teve contato com a prova. Então no Brasil nós teríamos o juiz de garantias, o juiz de instrução, o tribunal, o STJ, o STF, que tem que esperar todo mundo para transferir julgado e cumprir a pena. Ou seja, é uma baita de uma jabuticaba porque isso não tem lugar nenhum do mundo. Então se é para copiar, vamos copiar, mas então copia tudo. Vamos pegar o sistema espanhol, francês, alemão, vamos copiar tudo, não só de algum jeito que interessa. Essa que seria a minha crítica. Esse é um grande problema. Eu lembro de um amigo que participou muito ativamente da formação do novo Código de Processo Civil. E ele falava, ele contava que na formação de uma nova legislação, infelizmente, acabam se atendendo muitos lobbies. Então, ah, é o lobby da OAB, ah, é o lobby da AMB, dos juízes, ah, é o lobby disso e daquilo. E cada um vai enxertando na legislação, ah, é o lobby dos deputados que são da área policial. Tem muito representante da área policial. Ah, é o lobby dos deputados disso. E acaba se criando um bicho de sete cabeças que não sabe efetivamente o que vai dar na prática. Então esse é um defeito do nosso processo legislativo e aqui não há nenhuma crítica, é uma constatação de realidade. É o nosso formato de democracia. É assim, né? Agora, vamos falar filosoficamente. É bom que um juiz faça, analise pedidos de liberdade e um outro juiz julgue efetivamente? Na minha cabeça isso é bom. Isso é bom porque diminui a possibilidade de ter influência de vaidade. Então, se eu como juiz decretei a prisão preventiva do cara, eu tive que entrar, tive que analisar ainda que superficialmente, se tem indícios da prática de crime, eu tenho que falar, tem indícios de que realmente é ele, tem prova da materialidade, decreto a prisão. O cara fica preso há dois, três anos e no final do processo eu vejo que não, eu tenho que absolver esse cidadão. E aí entra aquilo que mais mata o ser humano, que é a vaidade. Tem gente que tem dificuldade em olhar para si mesmo e fazer uma reflexão e falar, olha, naquele momento me parecia que a prisão era melhor resultado, mas hoje com um conjunto probatório eu vou julgar diferente, sem nenhum problema. Tem gente que se contamina pela vaidade e se há prova tanto para condenar quanto para absolver, pode ser que a tendência natural seja condenar só para ter uma coerência que na verdade é uma incoerência lógica. Então eu acho que finalisticamente o juiz de garantia é bom. O problema é que na prática nós não temos estrutura nenhuma para implementar. É impossível, é inviável, qualquer coisa que se tentasse implementar agora ia ser um desastre, ia ser mais bagunça do que realidade. Então a gente não pode mais hoje analisar decisões dos tribunais, a gente não pode dizer o que a gente acha certo ou errado, mas na prática me parece que a melhor coisa mesmo é a gente agora estudar como implementar efetivamente o juiz de garantia, tornar realidade e aí ir adaptando mesmo. A gente tem um cenário totalmente diferente da Europa, mas a gente quer copiar as coisas da Europa. A gente às vezes quer imitar situações dos Estados Unidos, sendo que lá eles vivem outra realidade financeira, econômica, até de tamanho e de litigiosidade. Mas é isso, sobre juiz de garantia, acredito que a gente pode esperar muitos desdobramentos. Você vai falar mais disso no seu canal, na sua página do Instagram. A galera que quiser saber as novidades dos desdobramentos, é isso que eles vão encontrar por lá, Mário? É isso, a ideia, assim como o Alessandro também era um pouco resistente ao mundo digital, as aulas eram na escola da magistratura, alguns cursos, mas a ideia é que a gente consiga alcançar mais gente e acaba que a gente não sonha, sempre como aprende muito, como você fala bastante aí. Eu vejo nas aulas perguntas que às vezes eu nunca tinha parado para pensar, a gente conversando chega a novas ideias e cresce todo mundo, ganha o sistema todo. É isso aí, cara. Então eu quero agradecer muito pela sua participação aqui, tá? Quero dizer que eu estou muito feliz com a sua iniciativa de dividir o seu conhecimento. Você é uma das pessoas que eu mais admiro aqui na nossa magistratura, porque você é um cara que nunca parou de estudar, está sempre procurando estudar, você é um cara que tem capacidade de um raciocínio lógico fantástico, é um cara que está antenado, né? Hoje atua aí na execução penal já há um bom tempo, então se alguém quiser uma orientação de quem seguir, de quem ouvir no direito penal é processo penal penal, eu indico esse cara. Apesar de que também você dava aula até ano passado de administrativo, até ano passado, retrasado, estava dando aula de direito administrativo também, né? É isso. Na verdade eu gosto do direito público, né? Só que depois que eu fiquei só na execução penal, dá muito trabalho se manter atualizado numa área que eu não estou trabalhando. Então eu decidi me dedicar só ao penal e processo penal. E a execução penal agora, porque é uma área que a gente vê que ninguém estuda. então eu converso com os advogados, a não ser quem está ali, né? O juiz, o promotor, o defensor, que estão ali todo dia. Mas tem muito advogado que ele chega lá até para perguntar como que faz, né? Porque é um procedimento próprio, uma legislação própria, às vezes ele tem duas, três causas e às vezes quem sai perdendo é o jurisdicionado, né? É o direito em si. Ah, com certeza. É, com certeza. Eu ensino nos meus treinamentos sobre audiência as audiências específicas da execução penal. Então, a audiência lá de justificação por quebra de regime, aquela audiência que tem para o livramento condicional. Então, são coisas tão peculiares, né? Tão diferentes que a gente nunca vê isso na faculdade. E, olha, pode gastar o que você quiser com pós-graduação que você não vai ver. O que vale da pós-graduação é a prática mesmo, é estar lá no dia a dia. Então, Mário, eu agradeço a sua iniciativa de compartilhar seu conhecimento com a galera e eu espero que você, todo dia, jogue um conteúdo novo para a galera lá, tá? Quem está assistindo aqui e tem alguma dúvida, já manda um direct para ele, ele vai, tenho certeza que ele vai responder. Obrigado pela sua participação, espero que seja a primeira de muitos aqui, tá? Eu que agradeço. Fica com Deus aí, cara. Tchau, tchau. Até aí. Eu vou chamar, então, vou convidar o nosso último participante de hoje para ver se a gente pode colaborar de alguma forma com mais alguma dúvida. O Josivan é um cara que está lá no canal, já chamei, ele está entrando. Oi, Josivan, tudo bem? Olá, professor, muito prazer, viu? Prazer é meu, cara. Seja muito bem-vindo, me fala aí de onde que você é. Eu sou natural da Bahia, mas estou aqui em São Paulo, passei no exame da Orde agora há pouco, alguns meses atrás, então estou vindo trabalhar em São Paulo. Legal, cara, muito prazer ter você aqui, tá? Espero que você esteja sempre aqui com a gente e me fala aí, tem alguma coisa que você acha que eu posso te ajudar, alguma dúvida prática, alguma coisa que você quer refletir aqui com a gente, manda ver, a hora é agora. Ah, sim, sempre tem, né, professor? Eu lembro na época da faculdade a gente fazia o NPJ, né, já pra requisito de aprovação e passar na faculdade. E teve um dos casos que eu lembro no NPJ que foi guarda e pensão, né, alimentos. e o professor do NPJ, que ele é responsável, ele falou assim, olha, são ritos diferentes, então não tem como colocar na mesma petição. Então eu gostaria de discutir isso com o senhor. O que o senhor acha no dia a dia rito de pensão e guarda pode colocar na mesma ação, são ritos diferentes? Essa é a minha dúvida. Obrigado pela sua pergunta, eu sei que essa é a dúvida prática de muita gente. Às vezes o cliente procura, já quer entrar com as duas ações, né, ou quer os dois pedidos, eu quero pensão e quero a guarda do filho. E aí você fica naquela encruzilhada, entro com duas ações, entro com uma. A verdade é que são ritos diferentes mesmo, tá? O pedido de ação de alimentos, existe uma lei própria e um passo a passo próprio. Mas isso não impede que você junte as duas coisas num pedido único. Qual que vai ser a desvantagem? Você vai perder toda a agilidade da ação de alimentos. Você pode entrar com uma ação ordinária, então, que vai seguir o rito comum, pedindo guarda e alimentos. E essa ação vai seguir o trâmite lá do Código de Processo Civil. A parte vai ser citada e intimada para participar de uma audiência de tentativa de conciliação. Não saindo, vai ter prazo para resposta. Havendo a resposta, depois tem impugnação, depois tem audiência de instrução. Todo aquele trâmite demorado, se você quiser fazer os dois pedidos numa ação só. O que eu sempre recomendo na prática? Como alimentos não pode esperar, a pessoa precisa da pensão para ontem, faz uma ação só de alimentos. Por quê? Porque o rito da ação de alimentos é mais rápida. A parte é citada para comparecer em uma audiência onde já acontece tudo. Tentativa de conciliação, oitiva de testemunha e sentença. Acontece tudo na primeira audiência. A parte tem que contestar lá na audiência se não sair a coisa. Então, entra com a ação de alimentos e paralelamente com a ação de guarda. Não tem por que você juntar as duas, porque aí o procedimento vai demorar muito mais, porque vai seguir o procedimento comum da ação de guarda. Então, eu posso juntar as duas? Pode, mas saiba que vai demorar mais. Na prática, é melhor entrar com a ação de alimentos e com a ação de guarda separada. Beleza? Entendi, professor, muito boa. Legal. Esclareceu bastante. Legal. Eu espero ter te ajudado. Desejo que você tenha muita força e garra aí na sua advocacia. Você está no começo, eu quero que você saiba e você já sabe certamente que o começo não é fácil, mas para quem estuda, para quem vai em busca de conhecimento, tudo fica mais fácil. É, realmente não está sendo fácil, professor. Não está sendo fácil mesmo. Ano passado fui aprovado no exame da Orge, esse ano estou em busca de o meu lugarzinho no mercado. Mas é isso, cara, você está no caminho certo, você está procurando estudar, está procurando aprender. Há espaço para quem quer estudar, não tem espaço para acomodado. O cara que se acomoda, passei na OAB, agora eu vou ser o advogado da Rico Milionário. Não, meu amigo, agora que começa a vida mesmo. Eu acho que a vida começa agora na hora que você passou na OAB. Até então você estava lá no amadorismo. Agora, bicho, agora é que o bicho vai pegar. Então continue estudando cada vez mais. Apareceu dificuldade? Vê como que você faz para contornar a dificuldade. O problema é que as pessoas encontram uma dificuldade e param na frente dela e ficam esperando uma solução externa. Ah, espera a solução do governo, espera a solução da OAB, espera a solução não sei de quem, mas a solução para a dificuldade tem que sair de dentro da gente. Na minha vida sempre foi assim. Na hora que eu encarei uma dificuldade, eu procurava dar a volta. É na dificuldade que a gente cria coisa nova. Então, encara esse começo aí. Eu queria agradecer de antemão. O senhor tem sido um divisor de águas na nossa vida, com certeza. Eu tenho visto isso na prática mesmo. Tenho visto seus vídeos no YouTube e estou sempre vendo seus vídeos. esses workshops que o senhor está fazendo está sendo muito legal. Estou aprendendo bastante. Eu participei do último workshop e agora eu vou participar desse último agora. Que vai acontecer agora. Só tenho que lhe agradecer. Então, o pessoal do direito agradece muito. Inclusive, na época da faculdade, eu via muitos seus vídeos e com certeza o senhor me espelha muito no profissional que o senhor é. Só tenho que lhe agradecer por tudo. Legal, cara. Obrigado, viu? Fica com Deus aí. Sucesso para você e a gente está sempre junto. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado a você. Galera, é isso aí. Mais uma participação com uma dúvida muito massa, né? Uma dúvida que eu tenho certeza que se você não teve mais cedo ou mais tarde você ia ter. E agora eu quero te dar duas últimas dicas, tá? Duas últimas dicas. A primeira é entra no meu canal do Telegram. Sabe por quê? A gente não para. A gente continua no dia a dia ganhando conhecimento junto. Professor, como que eu passo para entrar no canal do Telegram? Se você não tem o Telegram ainda, baixa o Telegram. Vai lá na sua loja de aplicativo. Baixa o Telegram, aplicativo gratuito e escreve meu nome lá, José Andrade, que vai aparecer o meu canal do Telegram. Nós já somos lá, acho que quase 20 mil pessoas no canal do Telegram. E o Telegram é legal que lá eu consigo compartilhar arquivo em PDF. Eu consigo compartilhar, fazer enquete com vocês lá. E o legal é que tudo que eu já compartilhei você consegue ver. Então não é ah, eu entrei agora no canal, eu só vou ver aquilo que foi postado daqui para frente. Não, você consegue ver tudo para trás. Inclusive PDF com mapa mental das aulas que eu faço, está tudo lá. Olha, mais uma vez, quero pedir para Deus iluminar muito a sua vida que se você não ainda não caiu na real de que você precisa estar sempre colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, faz isso que ainda dá tempo. Como que eu faço isso na prática, professor? Como que eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida? Colocando a necessidade das outras pessoas em primeiro lugar. Ah, quer dizer que eu tenho que pensar primeiro nos outros, depois em mim? Sim, é isso mesmo. Parece contra a lógica, né? Parece uma coisa de outro mundo, mas é assim. Coloca a vida das outras pessoas em primeiro lugar, faz tudo aquilo que você tem que fazer para ajudar as pessoas que estão à sua volta, que você vai ver que você não vai precisar fazer nada para melhorar a sua vida. Ela vai melhorar como num passe de mágica. eu tive a gratidão, eu tive a graça de conseguir enxergar isso há um tempo atrás. Eu espero que você enxergue. Eu tenho certeza que muita gente já tem essa iluminação de vida há muito tempo e eu espero que você tenha também. Que Deus ilumine a sua vida, que a gente continue sempre junto. Obrigado por você ter participado aqui comigo. Até mais.